Brauna, uma cidade acolhedora localizada no interior do estado de São Paulo, é um destino que combina a tranquilidade com a hospitalidade calorosa de sua população. Possui 5.356 habitantes e está localizado a 512 quilômetros da capital São Paulo. Brauna oferece uma experiência tranquila e autêntica, perfeita para quem deseja escapar da agitação da cidade e explorar a cultura e a natureza do interior de São Paulo. Venha descobrir o encanto de Brauna, onde as memórias são criadas e a simplicidade é apreciada. Venha fazer parte da nossa história. E aí Outro Outro You cast in all my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your best Found myself in my regrets I've become a little stronger now 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 Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now A little stronger now A little stronger now